Corda do mangue anda tremendo e te balança inteira Essa mulher que anda com fina as mãos Os olhos pedem um perdão que não entendo E ameixas nos sonhos de quem não tentei As luvas se confundem com o corpo cordilgaz A lama se mistura ao gosto dessa acidez Urbanel a misturar as cores dos animais Os homens mais descanguizados vão forçando a paz Corda do mangue anda tremendo e ela anda pra trás A gente está fazendo Cultura Que é um evento promovido pelas 3 bandas Procurando calor, casa de velho e colorida São bandas de Fortaleza e Sobral São bandas que estão em conexão Para além da amizade e do trabalho A importância da gente estar movimentando isso junto É só o único e exclusivo de mostrar que é possível As coisas acontecerem Porque é uma cidade que tem menos espaço Do que em comparação com outras E as políticas públicas não atendem as demandas Exatamente como deveria Pois é, todo mundo sabe E aí, esse trabalho coletivo É a gente, artista, produtores E se valorizando junto Se impulsionando neles E tipo, acho que todas as bandas Isso acontece com outras bandas Mas isso tem que acontecer com mais força Até pra poder A gente tomar de assalto essa cidade E esse estado que é nosso Fazer música, fazer teatro, fazer dança, fazer arruaça É isso É isso erry Corda do Mangue anda tremendo E ela anda pr atrás Essa mulher que tem colo azul Jamais puderá ser da sua tribo Jamais puderá ser da sua tribo Jamais puderá ser da sua tribo